Só uma questão prática ainda, chegou uma notícia no Brasil de que, bom, havia duas moedas em Cuba, uma para a população e outra para os turistas, e que haveria uma unificação da moeda. Como é que está esse processo? Muda alguma coisa para o povo? Bom, a existência das moedas é um dos problemas mais complicados do país, e que traz mais dificuldades, porque é uma moeda que tem uma diferença de 25 unidades, é a dizer, se tem 100 pesos, na outra moeda só tem 4, se tem 100 reais, na outra moeda só tem 4, e é uma moeda de baixo poder adquisitivo, que é na que se pagam os salários. Então, digamos, eu, em meu trabalho, que sou especialista de uma instituição cultural, ganho 525 pesos, que não chegam ao equivalente a 30 dólares. Esas conversões em Cuba não se podem fazer, porque... Eu teria que dizer, eu ganho 30 dólares ao mês, mas pago 1 de electricidade, não pago a casa, não me custa o médico, é a dizer, não podes fazer... É uma realidade tão peculiar que essas comparais não procedem. Mas isso deforma a economia, a existência de duas moedas. E, bom, todo o mundo compreende, inclusive os que não somos economistas, que ir a ser uma só moneda é um processo complexo, um processo difícil, que os economistas devem ser creativos e imaginativos, e que também se baseia muito em que a economia tenha êxito na productividade. Mas o único novedoso que aconteceu é que o governo deu o primeiro passo para solucionar esta situação. Não, não foi brusco, que é um pouco a vezes o que nós temos, com a experiência do campo socialista, porque se o faz de hoje para a manhã, os perjudicados serão a gente mais pobre e de mais baixo salário, os jubilados, os ancianos e demais. Mas não se pode viver em um mesmo país com duas moedas, nenhuma das quais são mais importantes que as divisas, que o euro ou que o dólar. E então, finalmente, o governo começou um processo que realmente não sei quais são as ideias, mas, digamos, um confia em que realmente estão trabalhando nisso, porque sucedeu como com as leis migratorias. Em uma sociedade, e às vezes, um na vida comum não tem consciência disso, medidas que parecem só os sociais têm uma implicação econômica grande, porque resulta que quitas os permisos por os que cobrabas, e às vezes as razões parecem ideológicas, parecem políticas, mas é a conta contadora a que cambia se tujas salir a la gente livre ou se não dejas salir a la gente livre. Em Cuba, por exemplo, antes não se permitia sacar nenhuma quantidade de dinheiro quando tu viajavas, um absurdo total, que, por suposto, todo o mundo sacava e o policia da aduana sabía que tu llevabas dinheiro encima e não te registraba para não encontrártelo, porque ninguém pode, não posso chegar de La Habana ao aeroporto de São Paulo sem um centavo no bolsinho, excepto que Marcos hubiera estado esperándome ali com uma limusina. E, aunque esse era um problema complicado, em que, por outra parte, o governo se tem metido só, não são culpa da população, os errores que cometem a política do governo e nossos dirigentes, que han tenido muitos aciertos, mas que han tenido muitos errores e eles gostam muito falar de seus aciertos, mas não de seus errores, e ambos os pertenecem. Digamos, há uma credibilidade no governo quando dizem, estamos pensando em algo e estamos trabalhando sobre isso. Sempre que sejam, ojalá que o façam mais rápido, mas se confiam em que o vão fazer bastante pensando. e depois sempre a realidade leva a ser ajustes. Estas medidas econômicas, apesar de que se pensaram muitas, algumas foram contradictorias ou negativas e têm tenido que ser corregidas. Por exemplo, no campo da cultura, ao liberar os ofícios e que todo o mundo pudesse vender, não se advirtiu que se legalizou a pirateria dos discos de películas. contem que é por um erro, que havia pessoas que se dedicavam a vender discos de vinilo antes. E então, ao autorizar, se podem vender discos de vinilo, ah, disco se lhe chama de vinilo, pero disco se lhe chama de DVD de películas. Portanto, os piratas dijeron, somos legais. E agora mesmo, Cuba é o único país que tem uma pirateria legalizada. e para, é dizer, há que agora fazer uma contramedida para corrigir algo que está no conjunto de uma lei. uma pergunta sobre a visão de Cuba em relação ao Brasil. Como vocês cubanos veem o Brasil? Cuba, no último ano, foi objeto de, pelo menos, dois fatos bastante polêmicos aqui no Brasil. O primeiro foi a passagem da famosa blogueira cubana, Ione Sanchez, que inclusive passou por Porto Alegre, foi muito utilizada, especialmente pela direita, como um exemplo, de olha como as coisas em Cuba são horríveis. E mais recentemente, a vinda dos médicos cubanos ao Brasil para atender municípios onde médicos brasileiros não querem trabalhar, que foi uma polêmica enorme. As associações médicas brasileiras se manifestaram contrariamente a isso, embora a maior parte da população tenha recebido muito bem essa medida. Então, eu tenho uma curiosidade de saber como esses episódios repercutem em Cuba e como Cuba percebe o Brasil hoje. eu acho que a nível de população em Cuba o Brasil e os brasileiros é o máximo. Nós nos consideramos os brasileiros do Caribe. temos um alto conceito dos brasileiros porque pensamos que se parecen a nós. em Cuba há adoração por os brasileiros. Llegar a Cuba como brasileiros é chegar com um passaporte de simpatia e amistade válido em toda a isla. E, possivelmente, a gente resulte sorprendente que em Brasil há atitudes que não sejam de cariño com Cuba. Isso te sorpreende. Como que não nos gusta algo que é cubano quando a nós nos gusta todo o brasileiro. Talvez também a lo mejor a direita brasileira não tenha visitado tanto Cuba. Ideias talvez mais cerradas. Há um imaginário do brasileiro que tem muito que ver com a cultura. Tem que ver com o baile, com a gestualidade, com a música, com a literatura e com o atractivo que tem o português para o ouvir dos hispanos porque falam espanhol. Tenho um amigo que diz que o português é o espanhol mas sem huesos. Algo assim que sempre está em movimento. Então, é uma ideia deslumbrante. E há também uma promoção espontânea porque não creio que há um programa brasileiro de promover o Brasil em Cuba. É uma coisa espontânea de o maravilhoso, extraordinário, diverso que é o país em sua geografia, em sua cultura e demais. Também, capas intelectuais, a gente conhece bastante bastante bem da história de Brasil, da política de Brasil e demais. E, então, por outra parte, o sucesso de estes, como o dos médicos, tem a lógica como que têm sua lógica. Não são deseáveis, mas como você compreende que há recelos em outra sociedade em relação com os cubanos e com os prejuícios que têm que ver também com o significado, com a carga negativa que também tem a experiência cubana e, sobre todo, se a experiência cubana é leída com mala fé ou com prejuícios. E também, em termos de propaganda, também como se fosse uma coisa estática. Muita gente pensa em Cuba e é como se fosse a Cuba dos 60, ou dos 70. E, como em todos os países, há muitas cubas e é muito diversa. Claro, que o sistema de Cuba faz pensar em uma unidade, em uma coisa de uma só peça, mas isso é algo muito engaçoso e, inclusive, em política. Há tensões, há grupos que não se aprecie. É a dizer, que é algo com o que contas, que há gente que te vai receber bem e gente que te vai rechazar, talvez não as pessoas, mas como conceito. Mas, ao longo do cubano, aposta que, uma vez que estão juntos e que começam a falar, a comer e a bailar, isso se vai solucionar. A gente aposta a que vai triunfar uma amistade. A gente está encerrando o programa de hoje, mas, na sexta-feira, o senhor estará aqui na feira do livro de Porto Alegre, que ele, então, fizesse o convite para os telespectadores aqui do Frente a Frente. sim, na sexta-feira. vamos ter duas atividades vamos ter uma conversação para o público um intercâmbio sobre os temas de cinema e literatura em geral em Cuba e sobre minha experiência personal através da apresentação do livro Morango e Chocolate que editou aqui Generazão Editorial e vamos apresentar a película que como disse Marcos estamos celebrando os 20 anos da película e descobrindo que alejada do seu momento político e histórico a película segue tendo um conteúdo importante para a sociedade cubana e são os dois atos que tenho nas ferias e sociais porque o resto do trabalho é uma oficina com roteiristas de Porto Alegre que temos feito um trabalho que a mim me gostou muito um trabalho muito intenso muito sério por parte por parte de eles e que me ha agradado encontrar um talento aqui que é um agregado que a mim me gosta de Brasil talvez não seja tão elegante que eu digo mas eu sou um visitante e parece que visitante sempre quer dizer coisas agradáveis mas o talento do Brasil a mim me contagia e me parece que tem uma energia que a mim ao mesmo tempo também me dá energia tem uma inteligência cultivada mas natural que também está muito viva então a interação com um artista brasileiro é uma maravilha Ok Senel Faz muito obrigado pela participação aqui no Frente a Frente agradeço também a presença dos colegas jornalistas e principalmente a sua companhia a sua audiência nós voltamos na próxima quinta-feira até lá O Frente a Frente